nintendo ban e no vídeo de hoje quero agradecer a todos que contribuíram com o canal de alguma forma e já estou passando de 70 videogames vendidos e tem mais uma ótima notícia tenho mais dois consoles tá serial 1003 e esse aqui um xiaomi 2 xiaomi 3 xiaomi 2 como vocês podem ver consoles novinhos nunca ligados tá é posso vender do jeito que está tá então tudo aqui no cuidado para não cair né então tudo aqui ó novinho no plástico é 2 e 300 está do jeito que está nunca ligado ou eu faço cópia da nandia antes de desbloquear é desbloqueio e põe um cartão de 64 gigas por tanto o cartão quanto a memória interna de jogos né a sua escolha minha lista de jogos para você ter uma ideia é já tô quase lotando um hd de quatro teras tá então muito jogo isso sem falar em jogos repetidos né xc e nsp beleza ó então quem quiser aí um console qualidade nintendo ban que é uma qualidade inquestionável né como vocês podem ver nunca vou achar ninguém falando mal graças a deus eu me tenho um atendimento né tanto na hora de vender quanto pós vendas né a acho que é mais do que o satisfatório né para que a pessoa compre um produto e não tenha problemas né beleza ó então agradeço muito mais oportunidade então dois consoles novinhos xiaomi 1 e 2 e xiaomi 1 e 3 2 e 300 do jeito que está 2 e 400 com cartão de 68 gigas e vai dar lá uns 80 gigas de jogos ou 2 e 500 com cartão de 120 e 128 gigas e mais ou menos aí uns 140 gigas de jogos instalados e testados a escolha do comprador é isso aí um abraço a todos e até o próximo vídeo